Did you know that you have crystals in your brain? In the pineal gland, also called the third eye, scientists have found tiny crystals and some people believe that they might connect us to other dimensions. Picture your brain like an antenna picking up universal signals. But here's the twist. As we age, our pineal gland calcifies and a major culprit might be fluoride, the substance in our tap water. Now, is this a coincidence or is it a deliberate move to dull our cosmic connection? And this, did you know that in your pineal gland there are little crystals? Welcome to Project Joy, where we talk about mysteries of the universe. When you hear people talking about you opening the third eye and starting to see things outside the matter, they are referring to the glandule pineal. Not that you have a eye in the middle of the test that needs to open it. These are the little crystals that you have in your pineal gland that need to be polished, and take the calcification so that you can receive the signals that are beyond what is visible. Because it's literally this. The glandule pineal is like if it were a big antenna that captures signals, captures energies, captures what is around you. But as soon as we grow up, as we grow up, as we grow up, as we start to define what we want to believe, what we can believe, what we can believe, what we can't believe. As coisas que a gente come, as coisas que a gente bebe, as roupas que a gente veste, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as crenças que a gente aceita como verdade, a educação que nós recebemos ao longo do nosso desenvolvimento, tudo isso faz a nossa glândula pineal se calcificar. O que a gente deve fazer pra descalcificar essa glândula? Hoje em dia você vai encontrar muita gente falando sobre isso, vai encontrar muita gente dizendo que tem métodos X e método Y, que você deve deixar de comer isso, deixar de fazer isso. Você vai encontrar um pouco de tudo e todas elas estão parcialmente certas. Só que como vocês sabem, eu gosto de fazer as coisas de uma maneira diferente. Tento sempre adaptar o caminho do meio na minha vida para que não hajam contrastes muito fortes. Por exemplo, é bastante óbvio que daqui a 100, 200 anos, a nossa alimentação vai ser 100% em base vegetal. Você nem precisa de ser muito esperto pra entender isso. Basta estudar e ver as pesquisas que os cientistas têm feito agora ultimamente. Inclusive tem um documentário que acabou de sair na Netflix, que eu acabei de recomendar pra vocês também, que se chama Nós Somos o que Comemos. Vejam que tá muito interessante. Só que o que significa o caminho do meio neste caso? É entender que nós somos a geração de transição. Você não vai conseguir abdicar de tudo, você não vai conseguir cortar tudo. Se você consegue, atenção. Muito bem, parabéns. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem. Eu própria não consigo. Por isso o que é o caminho do meio? É você se comprometer a fazer pequenas mudanças diariamente. A carne faz com que a sua energia se densifique. Mas provavelmente você não vai conseguir deixar de comer carne de um dia pro outro. Por isso seu compromisso está em deixar pouco a pouco. Ir substituindo pouco a pouco de forma que você consiga se adaptar e aceitar aquilo. Para que você consiga se comprometer a essa sua nova versão. Ou também, por exemplo, você sabe que precisa de fazer mais exercício. E fazer exercício não é sobre a aparência. Não é sobre você ficar bonito, bonita. É sobre saúde. É sobre qualidade de vida. Por isso muitas pessoas não vão conseguir simplesmente passar a ir no ginásio todos os dias. Mas se você decide se comprometer a uma vida mais saudável, você começa a reintroduzir isso na sua vida pouco a pouco. Por exemplo, existem muitos personal trainers que deixam treinos gravados no YouTube sem precisar de nenhum equipamento. Tira 20 minutos 3 vezes por semana para acompanhar esses exercícios no YouTube. Você não tem que gastar com academia, não tem que se preocupar em estar cumprindo aquilo toda hora. Mas você está dando o seu passo, da sua maneira, na sua velocidade. Até você se sentir confortável de aumentar o ritmo e conseguir ter mais compromisso ainda com toda a sua saúde. Ou então, você precisa de aumentar a sua conexão com a sua espiritualidade. Você precisa de fazer meditação, mas tem dificuldades em se concentrar para conseguir fazer aquilo. Então, você procura uma meditação guiada para você conseguir tirar um tempinho que seja só para aquela meditação. Sem expectativas de conseguir. Apenas se dedicando durante aquele tempo todos os dias. Aliás, eu tenho muitas meditações guiadas no meu site. Busquem lá porque está muito, muito bom. Inclusivamente, a meditação do perdão é incondicional que está apenas um real. Mas se você preferir, também tem meditações totalmente gratuitas no YouTube. Isso tudo para dizer o quê, gente? Existem muitas coisas que nós precisamos de melhorar e alterar a nossa rotina para a gente conseguir aumentar a nossa conexão com o universo. Mas você não vai conseguir fazer tudo do dia para a noite. É tudo um processo. Um processo que você tem que persistir. Mas cada um tem o seu ritmo. Cada um vai conseguir fazer até um determinado ponto. E você se conhecendo, quando você aprende a lidar com os seus gatilhos, aprende a lidar com a forma que o seu corpo reage a essas coisas, você descobre formas de hackear o seu sistema. E é hackeando o sistema que você descalcifica a sua pineal. Por isso não se esqueçam de marcar as vossas consultorias espirituais e de buscar o vosso livro Fragmentos no Infinito. O link está aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá. Tchau.